Primeiro, dizer que acho que fomos os justos merecedores para aquilo que fizemos em campo. De facto, fizemos um excelente jogo. Excelente jogo. Uma primeira parte fantástica. Com muita qualidade no jogo. Com golos e oportunidades. Porque gostámos de jogar assim. Gostámos. Nós assumimos os riscos. São riscos. Mas eu gosto de jogar assim e os meus jogadores também gostam. E é bom que a mensagem, quando se passa para jogar desta maneira, os jogadores também acreditem e gostem. E dar-lhes parabéns pelo jogo que fizeram. Foi um jogo fantástico. Na segunda parte, depois de estarmos a ganhar e bem, podíamos ter feito melhor nas saídas para a transição e apanhar o Setúbal desequilibrado. E podíamos ter feito mais um ou outro golo. Mas falhámos algum espaço e não conseguimos sair como queríamos. E pronto. E foi sempre um jogo difícil porque o Setúbal é uma equipa que se bate muito bem, eu tinha dito, na divisão. Uma equipa competente, uma equipa difícil. Difícil. Em que tem um jogo muito agressivo também no ataque e que cria uma instabilidade muito grande às defesas. Por isso, parabéns aos meus jogadores por um excelente jogo que fizeram e mais três pontos só. Repare, temos trabalhado muito, muito, muito sobre esse aspecto, como deve calcular qualquer um treinador quando sofre gols de canto, deve trabalhar. Por isso nós fazemos isso. Mas às vezes por muito mais desse alerte, se calhar um subconsciente desperta sempre aquela intranquilidade. Se calhar o melhor é deixar de falar e deixar de fazer, que é para ver se a Calmaria volta, não falando nas coisas, que é para ver se a Nubem passa. Acho que sim, acho que o grupo fica satisfeito porque sabe os sacrifícios que o Jackson tem feito e tem sido muitos para nos poder ajudar. Acho que é meritório por aquilo que ele fez hoje. Acho que quanto mais a equipa estiver bem, mais o Jackson nos pode ajudar dentro do coletivo. Por isso, satisfeito com a equipa, porque no coletivo foi muito forte. Satisfeito pelo Jackson. Também, como deve calcular, fazer dois golos ao longo de tanto tempo também é bom, dá-lhe confiança. e isso pode trazer melhores inscrições também para ele, o que é certo, se for assim, também nos ajuda a nós.